Bom, meus amores, sejam bem-vindos a mais um vídeo E se você gosta da série de Boruto e quer que ela continue, galerinha Deixa o seu like aqui embaixo pra mim saber se você realmente quer que ela continue, beleza? Porque se vocês não deixarem o like agora no vídeo, eu vou entender que vocês não querem a série mais, galerinha Então, meu, eu acho bom vocês deixarem, beleza? E, meu, se esse vídeo aqui, ó, quando esse vídeo aqui bater 6 mil likes 6 mil likes, eu vou liberar essa skin do Moruto pra vocês Então, manda pro seu amigo, pra sua amiga, pra todo mundo pra gente bater essa meta e eu mandar a skin pra você, beleza? Então é isso aí, galera, lembrando que tivemos dois vídeos no canal hoje Então fiquem ligados aqui no canal, beleza? Então é isso aí, agora fiquem com o vídeo e comentem aqui embaixo, galerinha, também Se vocês curtiram as novas habilidades do Moruto e do Sasuke Vocês vão ver que ficaram muito legais Bom, tio Sasuke, chegamos É, até que enfim Bom, você viu o que o Toneri falou, né? Uhum Que agora a gente é um dos seres mais fortes do mundo, se não for o mais forte E agora a gente vai ter que conseguir, tio Sasuke A gente vai ter que... Eu acho que se a gente trabalhar junto, em equipe, usando nossos poderes A gente vai conseguir Cadê o Saruto? Ele tá deitado ali, ele nem levantou Saruto! Certeza! Saruto! 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 Ué, será que o tchacar dele já voltou e ele saiu andando? Foi pra algum lugar? Saruto! Saruto! Isso não é hora de brincar! Cadê ele? Saruto? Peraí, 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 tio Sasuke O que? Tenta sentir o tchacar do Saruto Saruto, 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 Saruto Nenhum lugar O que que é que... Será que eles... Não Será que eles... Não, 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 não Calma, 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 Boruto Não, não, não pode pensar isso Mas... Será que eles... Não sei, Boruto Parece, mas não, acho que não, acho que não Papai, vovô Saruto! Cadê você, filho? Eu achei que eles tinham acabado com você Cadê você? Papai, vovô Olha quem você tá Eu tô em uma outra dimensão Não, não pode ser Como assim, filho? Outra dimensão Explica logo Eu vi os Ototsukis na vila E quando eu fui lutar contra eles Eles me jogaram Sabe aquela dimensão, vovô Que a gente veio pegar aquele... Tem seiga amarelo Aquele coisa lá, lembra? Lembro Eu tô naquele lugar E não tem como eu voltar Pera de brincadeira comigo Saruto Tenta fazer alguma coisa O seu avô não te ensinou o Kamui? Você não sabe... Ai, meu Deus do céu Eu acho que talvez ele esteja bloqueado Bloqueado, Boruto E tem mais de uma coisa pra falhar O quê? Eles estavam criando Ototsukis aqui Eu acabei... Criando? É, pra invadir a terra Só que eu acabei Não tinha ninguém muito forte aqui Então eu acabei Que os Ototsukis estavam sendo criados E eu achei Uma fonte de fruta do poder aqui desse lado Fonte? É, eles estavam fazendo Ototsukis A partir dessas frutas do poder Então eu tô com tudo isso aqui Só que eu não consigo voltar Ai, meu Deus E agora, Boruto? Tio Sasuke, você não consegue Abrir alguma coisa? Fazer ele voltar pra cá? Eu tô tentando Mas está fechado, parece Ai, meu Deus do céu Nada, né? Filho, faz o seguinte Eu e o seu avô Já estamos aqui na vila A gente vai dar uma olhada E a gente... Se estiver tudo bem A gente tenta fazer alguma coisa Pra tirar você daí Enquanto isso Vai tentando fazer alguma coisa Kamui Algum jutsu Que você conheça Saruto Mas não chama atenção pra eles, tá? Ai, tá bom Eu vou tentar Ai, meu Deus do céu Por favor Protejam a vilha Ai, ai Vamos lá, vamos Ai, mentira Que meu filho tá em outra dimensão E se ele ficar preso Lá pra sempre Não, a gente vai dar um jeito Se a gente foi Numa das piores dimensões já E voltou A gente consegue fazer isso Será? Sim, sim Eu tenho certeza Tá, tudo bem Ele falou que ele foi atacado Por Totsuki, você viu? Sim, eu vi Então eles devem estar por aqui Em algum lugar da vila Mas calma Mas calma, Boruto Por que calma? Que se você ficar nervoso E eu ficar nervoso Que eu já tô nervoso, né? Pode ser pior Pode ser pior mesmo Bom, você já reparou uma coisa? O que? Tá todo mundo fora da vila Não tem quase ninguém aqui na vila Oi Não tem ninguém aqui Eu tô aqui Mentira Oi, tiozinho do Lámen Ah, vocês querem o Lámen hoje? Cadê o pessoal? Ah, não sei Eles começaram a correr Teve um negócio de evacuação Eu não entendi direito Evacuação? É, e ninguém comprou o Lámen de mim hoje Por que tem um Lámen aqui? Ah, uma pessoa saiu correndo Ah, entendi E por que você não saiu correndo? Ah, eu tenho que vender Lámen, né? Nem os inimigos são contra os tiosinhos do Lámen Você acha que ele é um ser muito poderoso, né? Né? Tá, vamos lá Vai, tio Sasuke Ai, meu Deus Se o tiozinho do Lámen Ele não bate muito bem na cabeça não, viu? Não, para não ficar aqui em qualquer situação Até quando destruiu totalmente a vila É O que é aquilo? São eles São os dois Vocês vieram para a morte de vocês? Achei que vocês nunca viriam Ai, ai Gostou, Boruto, o que a gente fez com o seu queridinho filho? Eu não acredito Eu não acredito Foi vocês? Eu não acredito que vocês fizeram isso com o meu filho Vai, tio Sasuke, vamos acabar com eles de uma vez por todas Vamos instruí-los Vocês não podem fazer isso com o meu filho Ele é... E vocês vão trazer ele de volta Seus soldadinhos Seus soldadinhos Eles prometeram para a gente que teremos um lugar grande no futuro Vocês acham mesmo que vocês vão ter algo grande? Vocês são apenas uns soldados É verdade Vocês não passam de marionetes No futuro vão ser escravos dos outros Tsutsukis Ah, igual os seus familiares vão ser nossos? Não fala isso Eu vou destruir vocês de uma vez por todas Não, eu estou afirmando Eu não estou falando Como assim os nossos familiares? A gente prendeu eles em um lugar Para fazer vocês desistirem dos seus planinhos Sarada Até o seu irmãozinho novo e Tati está preso Sasuke Vocês falaram o que? Até o seu irmãozinho novo está preso com a gente Alá a boca Alá a boca Vai que o Sasuke eu vou te ajudar também Vamos dar uma pra eles Libertar poder infinito Vamos derrotá-los de uma vez por todas Porque esses não são os Tsutsukis principais Eles vão chegar em breve na vila Vai que o Sasuke, vamos? Mesmo assim, eles são fortes esses aí também Ai, ai, como é legal ver vocês Cala a boca Último aviso Sarada, Itachi e Zune Todos, todos Naomi Madarama Todos estão com a gente Vocês vão ter... Deixamos um presentinho também na casa sua Vocês vão ter 24 horas para desistir desse plano E entregar todo o poder de vocês pra gente Senão, eles não vão resistir Tic-tac O que que vocês fizeram com... Calma, calma Boruto A minha Esse poder, eu me lembro desse poder Parece quando o Kawaki fez isso com a minha casa A minha A minha A minha casa Calma, calma Boruto, calma Onde? Foi um presente que a gente deu pro Boruto Pra ele ficar mais feliz E fizeram isso com ele A minha casa O lugar Onde os meus filhos Cresceram Eles destruíram tudo Eles destruíram tudo Calma, calma Eu vou acabar com eles Não, não perde a cabeça, Boruto Eu vou acabar com eles Eu vou acabar com eles Não perde a cabeça, Boruto Eu já perdi, Tio Sasuke Eu já perdi a cabeça Eu sei que é difícil Mas a gente tem que... A gente consegue uma nova casa, entende? Mas o que mais importa é a gente salvar as vidas dessas pessoas na vila Bom, eles nos deram 24 horas Pra gente Entregar o nosso poder Sim Você sabe que eu não vou entregar nada pra eles, né? Você não vai? Eu não vou entregar poder pra eles E a hora é que eu estou com o mesmo pensamento que você? Eu vou usar esse mesmo poder contra esses Ototsukis Eu vou acabar com eles Lembra que ele falou O Toneri que sejam juntos A gente consegue vencer eles? A gente poderia fazer tudo Então a gente tem que conseguir, Tio Sasuke Bom A gente sabe de uma pessoa que não foi levada por eles Duas, na verdade O Saruto E você já percebeu que o Karuto está meio que desaparecido? É... Eu acho que o Karuto foi fazer alguma coisa importante, hein? Bom... Importante não Uma coisa mais espiritual Bom, você sabe que ele não é nada bobo, aquele garoto, né? É, eu sei Ele tem um conhecimento vasto Bom, a gente vai precisar da ajuda dele E do meu filho A gente vai tentar... O que? Já pensou no sentido da palavra? O que seria a gente ter o poder junto? Ah... A gente usar nossos poderes combinados? Sim Eu entendo Mas a gente usou agora e não conseguimos 100% dele, não? Mas... O que você acha que quer dizer isso, então? Eu não sei Mas a gente vai descobrir, eu tenho certeza Eu tenho uma ideia Mas eu acho que pode ser meio loucura isso O que? Bom, a minha ideia...